Música Olha a gente está de volta e eu quero falar com você rapidinho que está ligado com a gente ao vivo pelo Facebook A Ciesme Miranda está mandando um beijo, pedindo um beijo para a mãe dela, a Dona Elisa do Petrópolis Oi Ciem, tudo bem? Eu quero mandar um beijo também aqui para o Valmir dizendo bom dia Aqui é o Valmir do Coroado 3, fizeram um ótimo trabalho de asfaltamento aqui e ficou asfalto em apenas 3 ruas Para ficar concluído, aí eles sumiram daqui e ficaram outras 3 ruas horríveis Vamos tentar manter, viu produção? Pega o contato do Valmir aí para pegar direito o contato local no Coroado 3 Onde está com esse problema das ruas para a gente poder ir lá fazer uma reportagem A gente também tem contato pelo nosso WhatsApp 993276649 Mande também sua denúncia pelo nosso WhatsApp A gente recebeu uma denúncia aqui da rua Goldmeier no bairro Santo Antônio Rua cheia de buraco Quebrando todos os carros que passam por lá É destaque, a gente está trazendo tudo isso pela internet, do Facebook Todo mundo ligado, Lucinaldo, Val Costa, Diego, dando boa tarde Todo mundo ligado com a gente Agora vamos lá para o ramal do Brasileirinho? Lá no ramal do Brasileirinho está tendo um problema sério Um problema de barro O ramal do Brasileirinho está sem asfalto E os estudantes estão passando por um aperreio danado Porque não tem como eles caminharem pelo ramal E quem tem carro também está passando a perreio Vamos acompanhar na reportagem, roda para mim BR 174 Que liga Manaus a Boa Vista, quilômetro 21 Aqui Nós vamos entrar aproximadamente 20 quilômetros Para dentro E de lá nós vamos entrar numa estrada de chão Aproximadamente mais uns 8 quilômetros Até chegar o ramal do Pau Rosa O Paulo Silva É um dos moradores aqui do ramal do Pau Rosa E ele vai nos acompanhar nessa reportagem Nós vamos mostrar as dificuldades Os problemas que essa comunidade enfrenta Não é isso, Paulo? É verdade, é verdade Isso aqui é muito dificultoso As pessoas que moram aqui no ramal Elas vivem disso aqui Elas colhem os seus frutos para vender Tem que levar De lá, daqui até lá Temos um Anderley 21 quilômetros de asfalto Mas Para adentrar para lá é complicado É umas estradas muito complicadas Cheio de buraco Não tem infraestrutura Aqui, para você ter uma ideia, Anderley Aqui Tem aula 1 ou 2 vezes por semana Quando chove não tem aula Vamos conhecer? Hã? Vamos conhecer? Vamos conhecer agora Vamos lá então Vamos para lá O que você viu até agora Os carros atolam Caminhões não conseguem subir Paulo, vai dar para passar aí? Rapaz, com dificuldade dá Muito liso, estrada É só o começo, hein? Você vai ter a surpresa aí na frente Eu lhe pergunto o seguinte Como é? Posso sentar aqui? Posso sentar Como é que é morar aqui? Como é que é morar? Assim, por uma parte é bom Louvo a Deus Mas as nossas condições aqui É o ramal É o ramal que quando chove Fica liso Não tem condições de a gente andar Aqui O escolar Os ônibus do escolar Essa estrada aqui Essa ladeira aqui Que vocês estão vendo aqui E até já escapou de virar ônibus Cheio de criança É, o ônibus não entra quando chove Deixa a gente ir para lá Para frente A gente vem a pé Quantos quilômetros vocês andam a pé? Depende Quando o ônibus alota Vezes três, quatro Tem gente que estuda mais para longe Que é dezesseis quilômetros Mano, aqui é uma tristeza quando chove Primeiro se as crianças aqui É ladeiras e ladeiras subindo Tem criança que mora doze quilômetros Quinze quilômetros para dentro E ela vem de lá, na pernada Muitas vezes deixa aqui Iando dez quilômetros para dentro Se as crianças Todo esse ramal é desse jeito Há anos que eles prometeram ajeitar isso E só é a promessas Entra político, sai político E continua do mesmo jeito E aí o que a gente pode fazer? É andar do jeito que está Se está no verão, a gente anda Se está na chuva, a gente para um pouco Espera esquentar o sol Para a gente poder andar E fica assistindo de casa Os carros tombando, virando É verdade, é verdade Isso acontece mesmo aqui nesse ramal Olha, eu estou com essas telhas Aqui em cima do carro Quase certeza de que eu vou ter Que desembarcar ela aqui Lá, né? No pé da ladeira Para dar duas viagens Que o carro não vai ter condições De subir Você vai subir com ela no lombo, né? Não, aí eu subo com o pé Um pouco, né? Que o carro vai conseguir Aí eu retorno E pego o restante Pô, gente, essa situação Dos moradores aqui Dessa parte aqui O ramal aqui Como é que é o nome aqui? O ramal do Bom Destino Flores, né? Que fica dentro Da comunidade do Pau Rosa A gente vai pernoitar aqui Vai dormir aqui E vai mostrar para você Tomara que não chova Porque senão ninguém volta Mostra para você A realidade desses moradores aqui Vamos lá que a gente está aqui Menino está tendo uma bagunça Menina, menina O que está acontecendo aqui, gente? É que na verdade A Buiu Soltou o cabelo e jogou Aí caiu Caiu um bocado de bichinho assim Saiu carapanã, mosquito Mas ela tem inveja Porque eu uso cabelo natural Ela usa peruca Não tem nem Ela quer na verdade Que eu bata o cabelo Vocês querem ver Como eu bato o cabelo? Não, não precisa Não precisa Ela vai bater cabelo Vai bater em ti Vai dar uma confusão danada Eu estou muito bem acompanhada Aqui com a quadrilha cômica Best friend A Margareth Estava dizendo que isso aqui Não era best friend O que a Margareth estava falando? Bicha feia E não é? É? Não é É bicha linda Belíssima Boca de bode Belíssima Vamos lá com o Emerson Santos Da minha casa agora E eu fico curtindo aqui o forró O quadro na minha casa agora Hoje ao vivo está no Jorge Teixeira Na Rua Universal Olha essa visão Senhoras e senhores Eu estou aqui Vou entrar na casa de telespectadores No oferecimento de Tupi Supermercados Que fica na entrada Tofu Chico Vamos de ofertas Vamos economizar Vamos comprar Na tela pra você O pacote da fralda Mami Pouco Você vai encontrar Aí de R$18,99 Esse pacote Na super oferta em promoção Na segunda e terça Do Curumim E mais uma oferta pra você A fralda Mami Pouco Fralda Calça R$21,99 E mais Leite Ninho R$16,99 Olha só Esse pacote aí Com 800 gramas Está barato demais No Tupi Supermercados O melhor atendimento de Manaus Tem muitas ofertas e promoções Pra você Economizar na segunda e terça Do Curumim No ar Na minha casa agora Vem comigo Deixa eu chegar aqui na casa De telespectadores Catatau Vem também Pode ou não morde? Morde não Só perde ladrão É né Que não tem ladrão Então não vai morder É o seguinte Cheio de bandeirinhas Aqui na casa do telespectador Olha as bandeirinhas Vem comigo Tudo bem tia? Qual o teu nome? Tudo Anisté Anisté O teu nome? Batista 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 Vem cá Vem cá Menino Qual o teu nome? Pedro Pedro E o seu? Ismael Senhor Ismael Tudo bem com o senhor Deixa eu chegar O menu do dia Senhoras e senhores Eu gosto de ovo Ovo frito Esse aqui O que que tem aqui? O peijãozinho O peijãozinho Olha esse peijão com osso senhoras e senhores Aqui na casa do nosso telespectador Há quanto tempo o senhor mora aqui? Vou fazer três anos Três anos Isso O senhor é casado? Sim Quantos filhos o senhor tem? Tenho três Três? Então eu faço de oito filhos Oito filhos? Isso Tá certo E tem uma visão aqui também Telespectador Olha só a visão que ele tem aqui Da cozinha Isso mesmo Meu amigo É o seguinte Você sabe que eu tô na sua casa No oferecimento de Tupi Supermercados Deixa eu entrar aqui Aqui tem quarto Ah tá certo Eu estou procurando aqui na sua casa Cadê Catatau? Traz aqui Estou procurando valendo Essa cesta do Tupi Algodão Dole uma Dole duas Dole três Cadê? Cadê o algodão? Pega Pega Cadê o algodão? Não tem algodão Tô procurando Sabe o que que é? Tem sim Algodão meu amigo Tem tem Olha aí Cadê? Tá aqui Gol Cadê? Traz aqui a cesta Aqui pro nosso Telespectador Aí é tua cesta Homem Pega tua cesta aí E quer mandar beijo Pra quem meu amigo? Olha Especialmente pra mandar Um abraço pra Márcia Que sempre assiste o programa dela Márcia um dia eu vou lhe conhecer Aí no seu programa Pronto E eu vou trazer a Márcia Que bem de comer Esse feijão com farinha Viu? Obrigado pela sua audiência Doze horas e quarenta e quatro minutos Eu volto contigo Márcia Feijão com farinha Viu? Obrigado pela sua audiência Eu tô aqui com o Forró de Chefe Que animou a nossa Nossa Feira do Produtor Aqui Manda teu recado Forró de Chefe Isso Olha aí a galera aí Que tá ligadinho Viu? Quiser contatar a Forró de Chefe Pra sua festa É só ligar no 993-6019-74 Repete 993-6019-74 E o Instagram Jefim Mamed Forró de Chefe E lembrar aí a galera Aqui do Jorge Teixeira A partir do dia 26 A 16 Associação do Jorge Teixeira Meu parceiro Sidney Souza O carnaval Daqui do Jorge Teixeira Viu? Vamos embora Eu queria agradecer O pessoal aqui dessa banca Por favor Melhor farinha do Arini Melhor tapioca Melhor milho Melhor tucupi Melhor pimenta Melhor alho Tudo do melhor aqui Que ceder o espaço Na frente da banca deles Pra poder deixar a gente Fazer o programa aqui hoje Muito obrigada Tem mais Emerson Santos? Mais Emerson Santos? Emerson Santos na minha casa agora Beijo gente Atenção meninas Só na caixa Atenção meninas Atenção meninas Atenção meninas Vai tremendo Na sequência E toma Na minha casa agora Eu continuo aqui na rua Universal No Jorge Teixeira No oferecimento de Tupi Supermercados Segunda e terça-feira Do Curumi Coloca na tela Mais uma oferta Em promoção pra você O pacote da fralda Da Mônica 6,25 Tá barato demais E mais a fralda Max Baby Pacotinho 3,69 Bora comprar Bora economizar E a fralda Huggles também 17,59 Na segunda e terça-feira Do Curumi Onde fica o Tupi Supermercados? Na entrada Do Fuxico Bora comprar Bora economizar No oferecimento Do quadro Na Agora Tá todo mundo aí Olha aí O povo O povo E quem é que tá aí O resto tá lá na igreja Tá na igreja Quem é que tá aí Tua filha É Meu filho E meu germe Tá certo Tão aí Tão com vergonha Aonde Que perderam vergonha Olha senhoras e senhores Esse é o arroz Viu Esse é o arroz Com colorau É bom ter um ovo Tem um terreiro aqui também Olha aí Senhoras e senhores Terreiro aí Da nossa amiga Tem uma mesa ali Pra comer no final de semana Não é isso? Tá certo Qual o seu nome amiga? É Sônia Sônia Dona Sônia Sônia mora quanto tempo Aqui no bairro? Tá com cinco anos já Cinco anos Quantos filhos você tem? Eu tenho dois Dois filhos É o seguinte minha amiga Você gosta da TV em tempo? Gosta mesmo? Sim Gosta Só que a televisão queimou Que a televisão queimou Pelo amor de Deus Mas ela assiste sim Dá pra assistir na internet Vai Ah claro E vai ser na praça E vai ser na praça 14 de janeiro Tchau pessoal Obrigada Tchau 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 Tchau